Olha, Estela, eu nem pensei nisso, mas eu vi a caráter. Cadê? Abre a câmera pra mim, por favor. Por favor, me dá a imagem, por favor. Como diz da tela, me dá a imagem. Olha lá, gente. Uai, Douglas, nem pensei nisso, mas é o teu caráter. Está sim, viu? Você está com a cor dos rupros negros hoje, né? Preto, vermelho, que sobressai em todo o Brasil. É, Flamengo é a técnica. Eu quero saber o nome dos artistas aí. É o Sandro, o Saulo e a mãe é a Lucinéia, que está aqui com a gente. E esses dois garotos, o Silvio, são fanáticos pelo Flamengo. Não precisa nem falar, está todo mundo aqui a caráter. E eles jogam um balão. Mas primeiro, antes de conversar, vamos ver aqui. Faz uma embaixadinha. A bola está um pouquinho murcha, mas vamos lá. Esse aqui é o Sandro. Vamos lá, Sandro, faz uma embaixadinha pra gente. Olha, ele mostra que entende do assunto. Passa agora pro irmão. Vai pro irmão, olha. Está nem nervoso, meu Deus do céu. Já ganhou a minha confiança, viu? Já estão bem. Agora, o... Ah, e são lindos, hein, meu Deus do céu. E os dois, agora, é pra poder identificar os dois, porque eles são idênticos. Esse aqui é o Gabigol, por causa do penteado aqui. E esse aqui é o Arrascaeta. Ficou assim, definido pra gente, né? E vocês são apaixonados pelo Flamengo. Por que tanta paixão? Nove anos apenas? Dez. Dez já? Por que tanta paixão? Uai, nós começamos a torcer pro Flamengo quando eles é bom, porque nós começamos, deu de pequeno, torcer pra eles, porque eles fazem um ótimo jogo. E quem que vocês mais gostam? Passa aqui pro Gabigol aqui. Quem que você mais gosta no time do Flamengo? Eu gosto mais do Gabigol. Sentiu falta do Michael na decisão do Carioca que vocês perderam pro Fluminense? Sim, nós sentimos. E o grande sonho de vocês é qual? É ser jogador de futebol e ir no estádio. Vocês nunca foram no estádio? Não. Ah, meu áudio aqui tá aberto? Nunca foram no estádio, Silvio. Ô, Douglas. Douglas, vamos falar aqui o seguinte, gente. Esse programa também é realizador de sonhos. Eu tenho certeza que a gente vai poder dar um chutinho pra marcar o gol pra essas crianças. Porque o sonho dos meninos é no jogo, não é isso, Douglas? Exatamente. É assistir amanhã Atlético e o Flamengo. A estreia dos dois times pelo Campeonato Brasileiro, que começa, na verdade, amanhã em todo o Brasil. E o Atlético tem uma coisa ruim pra contar pra vocês. Em 2020, o Atlético ganhou do Flamengo. Aqui no Antônio Cioli. Estreia. No ano passado, quem ganhou? Flamengo. O Atlético ganhou. O Atlético ganhou do Flamengo com o time em reserva. Agora, amanhã. O Flamengo vai ganhar. Ah, se depender do pé de coelho aqui, o dos dois, vão ganhar. Eles querem, ô Silvio, realizar esse sonho de assistir pela primeira vez, na vida deles, um jogo dentro de um estádio e de preferência o time do coração, né? E pra isso, então, faz o pedido pro pessoal, né? Fala aí que vocês sentem. Pô, esse amor pelo Flamengo. Claro, Silvio. Ele começou bem tímido. Vamos aqui com a mãe explicar pra gente como é que surgiu essa paixão. Porque eles trocaram a chupeta pela bola? Foi. Eles tinham dois anos de idade. Aí o pai falou pra eles. Ô filho, se você parar de chupar a chupeta, eu vou te dar uma bola. Aí o pai deu a bola pra eles e eles nunca mais colocaram a chupeta na boca. E de lá pra cá é uma paixão por bola. E eles estão na escolinha de futebol, né? E eles estão na escolinha de futebol. Hoje eles estão no Real Goiânia. Mas eles já jogaram, já foram chamados por outras escolinhas também. Eles vão participar agora da Gol Camp em Goiânia. Já participaram da Gol Camp em Caldas Novas. Já jogaram pelo Brasileirinho, né? E pelo... Então vamos fazer aqui um apelo pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, Silvia. Pra realizar o sonho. Não é tão difícil, é Silvia? Realizar esse sonho? De jeito nenhum. A mãe tá me ouvindo direitinho? Tá sim. Mãezinha, eu tô pensando o seguinte. Eu já tô pensando na sua conta bancária. Você acredita que eu tô tendo uma visão além do alcance? Olho de Tandera, boca de Jandira. Já tá tendo a premolição positiva na tua vida. Minha filha, você já pensou com dois tesouros desse casa e ganhando milhões? Nosso Deus! Já pensou, mãe? É muito bom, né? Tudo é no tempo de Deus, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte? Os meninos estão acanhados. Eu mesma faço o pedido aqui em nome do Douglas, que é atleticano. Eu sou São Paulino. Ah, você é São Paulino? Os meninos acabaram de falar do meu ouvido que era atleticano. E levamos uma taca também no último final de semana, menina. Em nome do Douglas, que é São Paulino, em nome dos meninos aqui apaixonados no Flamengo, em nome dessa mãe, pra que você ajude a gente a colocar esses meninos num excelente lugar. Deixe esses meninos num excelente lugar, porque vai ser a vida deles. Põe na câmera 3 pra mim, você consegue colocar pra cá, coração, corta pra câmera 3. Porque não é só porque eles são bons de bola, não. Quando a gente é criança e tem sonho e tem ainda uma oportunidade de realizar o sonho, não custa nada. Não me custa nada. Eu vou ajudar pessoalmente. Então eu peço que você ajude. E você, vou bagunçar a cabeça do Dudu, vou dar de câmera de novo. E você, é, hoje eu vou estar sexta-feira aqui, eu não vou quitar os de jeito nenhum. E você, e você que trabalha aí no estádio, você tem contato, que você é dos tipos, ajuda os meninos. Tem problema, pode até ser o pessoal do Atlético, mas deixa ele assistir lá do Flamengo. Ô, 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 fala Douglas. Pra quem? O nosso presidente, o Adson Batista, que é um cara de um coração tremendo, de colocar os dois pra ficar na tribuna, que fica bem em frente, no meio do campo ali, ao lado do setor da imprensa. E, de repente, vocês levam a camiseta e o pessoal assina a camiseta pra vocês, hein? Ô, 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 presidente Adson, vamos realizar o sonho dos garotos? Vamos, que a gente mostra aqui na Record também. Que maravilha. Ô, Mãezinha, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Não, mas o presidente Adson, não é porque eles são flamenguistas, porque o presidente Adson tem essa abertura de colocar os meninos dentro do vestiário do Flamengo para que eles conheçam os artistas dessa partida de amanhã. Então a gente pede o Adson aí, que é o presidente do Atlético, que realize o sonho, porque tem a rivalidade. Ah, você sabia de uma coisa, Silvia? Sabe como é que surgiu o Atlético, o futebol clube? Claro que não é oficial, que eu entendo de futebol, menino. A junção entre Flamengo e São Paulo. Dois grupos, um torcia para o Flamengo e outro para o São Paulo, eram muitos amigos na época. Então eles decidiram fazer um time só e realizaram o sonho fazendo o Atlético Goianiense. Sabia disso? Para eu narrar? Eu narrar? Esquece, gente, eu não consigo fazer quando eles põem para fazer o esporte no lugar do Claudio Silveira, que não sabe. Eu fico transpirando no jornal, vai lá, vai lá, vai lá, narra. Passa a bola para o outro, passa a bola para o outro e pronto, quando ele vem, agora é gol. Gente, tu acha que eu vou conseguir decorar o nome de tudo? Meninos, vocês são lindos de verdade. Agora, ó, vira aquele, aqui ó, cadê o cabelinho? Cadê o cabelinho na régua? Passa o cabelinho, vira aí, vira para a câmera. Olha lá, cadê o outro? Põe os dois, cabelinho mais. Esse aqui é o Gabigol. Eu vou falar uma coisa, eu conseguiria diferenciar as crianças só nesse negócio daí, ó. Porque são idênticos, né? São lindos demais. Mãezinha, você está preparada para esse amor? Porque quando a gente é mãe, a gente se entrega de corpo e alma, né? Para a vida dos filhos. Está preparada? Verdade, viu Silveira? Estou preparada para tudo, porque eu já larguei tudo para eles, viu? Eu sou cabeleireira, né? Então, assim, tudo primeiro é eles agora. Sério mesmo. Aí as clientes ficam atrás de mim. Aí tem hora, ó, estou com o menino no futebol, inclusive nós vamos sair daqui para ir para um futebol agora. Eles vão jogar, ainda hoje. Ó, eu preciso que você repasse o Pix neste exato momento. Está dando errado, ô Maristela? Só me fala aqui. Repete para mim, por favor, o seu Pix. Vamos conferir aqui ao vivo. 730-693-881-91. Ah, é 881-91. Está errado ali, gente. Está vendo? É 881-91. Ah, agora sim, ó. Agora sim. Tem o Instagram dos meninos também. Mas manda logo, minha filha. Vamos fazer. Agora é o mexã. É o momento de fazer aquele mexãzão das crianças. É Saulo Andrelayne e Sandro os atletas em dobros. Não, espera aí mesmo. Fala devagar, porque agora foi difícil. Vamos falar rápido. Vai devagar. Vai, vai, vai. Na baciota. Saulo Andrelayne e Sandro atletas em dobros. Você entendeu, Douglas Fernandes? Entendeu? Não, é Sandro Andrelayne. Não, Saulo. Saulo Andrelayne. É tudo igual. Saulo Andrelayne e Sandro atleta em dobro. Gente, Deus abençoe vocês. Vai dar certo. Eu sinto que vai dar certo, viu? Vai sim. Se ganhar o dinheirinho, passa pra titia. Esquece não, tá? Pode deixar. Eu já vou fazer a biografia de vocês. Gente, o Pix, atenção, que a gente tinha colocado. Nós erramos aqui do Cidade Alerta. Então a gente consertou ali, ó. 730-693-881-91. Pronto. Qualquer quantia, você vai fazer essa família feliz e realizar o sonho das crianças. Douglas Fernandes, você não aguenta, né? Sem falar o seu São Paulo. Meu Deus do céu. Tchau. Tem que falar, tem que fazer o comercial. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.